Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de gachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de gachaça E ela liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Senta danada, vai! Para de olhar pra minha, se se começar vai ter o fim Porque eu gosto de tecer Sei que eu faço gostos e vamos junto na viela no escuro Cê sabe pra quem? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de gachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de gachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar uma sentada Senta danada! Para de olhar pra minha, se se começar vai ter o fim Porque eu gosto de tecer Sei que eu desço gostos e vamos junto na viela no escuro Cê sabe pra quem? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Segurando o piseiro Açaí da carne Tchau, 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 tchau